Fala pessoal, beleza? Vamos ver se tá gravando, tá gravando E aí como é que vocês estão? Tô de volta com mais um vídeo de carro pra vocês Tudo belezinha pessoal? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês um carro diferente A gente tá a bordo de um Ford Ka 2018, ele é um 1718 1.5 SEL Eu acho que é a versão mais top Então, esse vídeo aqui vai ser as primeiras impressões desse carro Nunca tinha andado Então vamos lá Tá abastecido no etanol, tá? Eu zerei o consumo dele ali atrás Vamos ver até na saída da cidade ali mais ou menos quanto que vai dar Tô andando bem de boa Primeira impressão pessoal Esse carro ele é bem confortável Bem confortável mesmo Os bancos aqui, pro meu tamanho, encaixou legal Até aqui nas pernas do lado A direção é bem levinha O volante não é revestido em couro Mas ele tem uma pegada gostosa Ele é bem grosso Aqui tem uma textura boa É bem legalzinho Ele tem aqui a centralzinha multimídia dele Não é uma telinha colorida Mas até que tem as funções Tem bluetooth O basicão ali ele tem Cambiozinho manual de cinco marchas Gostei muito do engate do câmbio Bem macio Bem gostoso A embreagem também bem levinha E é uma embreagem Ela não tem um curso muito grande É um curso até que Pequeno ou médio no máximo Gostei disso aí Ele é Como eu falei pra vocês Ele é o motor 1.5 Tem 110 cavalos E eu já vou falar uma coisa logo de cara pra vocês aqui Eu vou comparar com o Prisma que eu tive Quem é antigo do canal Aí lembra que tem vídeo do Prisma O Prisma aí no canal O Prisma era um LTZ automático 1.4 né Cara, esse carro aqui Anda muito mais do que aquele Prisma que eu tinha Que lá era manco de doer Fiquei surpreso positivamente com o desempenho desse carro aqui Ele é bem espertinho É um carrinho bem leve Bem espertinho mesmo Bem legal Aqui no volante ele tem os comandinhos aqui De volume do celular Nossa, o câmbio é bem gostoso Olha, estamos chegando na saída da cidade ali Até agora andando só nessas avenidas Com um fluxo de boa Sem muito anda e para Tá marcando 10 km por litro De etanol Eu acho que não tá ruim não Na cidade, andando Trânsito mesmo Capaz de fazer uns 8 E agora nós vamos ver um pouquinho ali na rodovia Um trechinho A relação é curta Isso ajuda a deixar ele espertinho O torque dele aparece ali nos 3.500 giros Dos 3.500 para cima ali ele fica bem mais esperto Ah, a direção é bem direta Bem responsiva Legal isso aí também Depois se vocês quiserem eu faço um vídeo com os detalhes dele Com o carro parado Mostrando acabamento Tudo mais Espaço interno Ó, a quinta marcha Vamos ver aqui em 100 km por hora Qual rotação que ele fica Eu tô com Lembrando do consumo Que eu tô com o ar ligado, tá? Tá bem calor Ó, a 100 km por hora Ele fica ali em 2.600 giros É a rotação Essa unidade aqui tá com 25.000 km Quase indo pra 26 Tá bem novinho É isso aí Tô gostando do carro As luzes são Halógenas mesmo Tudo amarelinha Os retrovisores são elétricos Achei legal isso aqui 4 vidros elétricos Aqui tudo com comando na porta do motorista Ele tem o SYNC, né? Da Ford Que eu acho que é o comando de voz Lá igual tinha no Fusion Tomadinha 12V aqui Tem auxiliar e USB Bem aqui perto do câmbio Aqui no console central Aqui tem bastante porta-objeto Porta-copes aqui Nas portas também Até grande O espaço Ah, vai chegar em 11 km por litro Mas isso aqui Não vai ser referência Porque Vamos dar uma esticadinha ali agora Pra ver a resposta dele O freio é muito bom Muito bom mesmo Ó, dei um pé fundo Quarta marcha, galera Ó, já ficou mais esperto Depois dos 3,500 ali 180 Vamos ter que segurar Mas tinha que ser um Audi A4 Pra atrapalhar, né? Só que não, né, galera? Ó, o consumo já caiu Pra 9.1 Aquela esticada ali Eu nem reduzi tanto Já puxei de quarta marcha Com giro baixo Tava ali nos 2.000 giros Ele responde bem Responde bem Responde bem mesmo Vamos ver a curvinha aqui Tá com os 4 pneus no É um Acho que é um 195, 65 Não sei Depois eu vejo pra vocês Rodaram 15 Responde bem, viu? Tem uma tomada mesmo Bem gostosinho o carro O ar gela bem Eu tô bem longe Do máximo aqui Deixei quase no comecinho Da faixa azul Tô na velocidade 1 Nossa, o freio é muito bom Vamos ver como ele se comporta Um pouquinho aqui Aqui na estrada de chão Estrada sem asfalto Tá Tô na velocidade 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 Ele faz um pouco de barulho, né? Mas isso é normal Barulho de acabamento, mas isso é normal para um carro no segmento dele É isso aí Eu vou encostar um pouquinho ali na frente, mostrar para vocês como é que ele é por fora Achei bem bonitinho Ali na telinha mostra a bateria do celular E o sinal da telefonia Se eu não me engano no K1818 ele já ganhou uma telinha multimídia maior de 6 polegadas Se eu não me engano é no K1818 Esse aqui é K1718 Mas não falta muita coisa não, o carro é bem gostosinho mesmo Deixa eu dar uma encostada aqui para vocês Aí, ó Farolzinho, máscara negra Tem farol de milha É isso aí Já está sujo o carro, hein? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Eu vou trazer novos vídeos aqui do carro para vocês Mostrando tudo, detalhe tudo Espaço interno Vou falar mais do consumo Mas vai ter mais teste de desempenho Vai ter tudo Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo Valeu Valeu